Nesta segunda-feira, dia 23, aconteceu mais uma reunião na Câmara de Vereadores. A normalidade voltou à casa depois das duas últimas sessões, onde os ânimos de alguns legisladores se acirraram. Com duas indicações do vereador Oswaldo de Jesus, nenhum projeto tramita na casa. O número de presentes também reduziu. Outra ausência também percebida foi a do vereador Aurelino de Jesus Serqueira, ele que está em estado de luto, já que no sábado último a sua mãe faleceu e ele não pôde comparecer à reunião desta segunda-feira. A instalação de sistema de água na localidade da Jundima dispõe-se a aprovar o projeto de aumento salarial, não só de professores e motoristas, como de todas as outras classes. Passando a presidência ao vice-presidente Cleitinho Sussara, fez uso da partícula da tribuna com o vereador Charles Bonfim, após saudar a mesa diretora, demais colegas e o público presente. É feliz, é feliz, é feliz. Transcrição e Legendas Pedro Negri